Nos tempos de hoje, é raro vermos uma pessoa que conseguiu passar dos 100 anos, principalmente de uma forma saudável. Geralmente as pessoas mais velhas sofrem de diversas doenças, mas quando vamos à Bíblia, vemos personagens que viveram bem mais do que isso, chegando a ter mais de 900 anos, como Matusalim, chegando a ser estranho falar de alguém que viveu esse tanto, mas também é um tanto que curioso, afinal, por que eles viviam tanto assim? Antes, já se lembre de curtir, se inscrever e ativar o sininho, para sempre acompanhar os melhores fatos bíblicos desconhecidos. A Bíblia possui diversos mistérios em torno de suas narrações, mistérios que despertam a curiosidade de inúmeras pessoas, possuem até mesmo segredos que nunca serão revelados. Mas, um fato, é que sempre existirão pessoas que irão investigar isso de uma forma detalhada, para descobrir a verdade. Mas, então, vocês já pararam para pensar por que alguns personagens da Bíblia viviam tanto tempo? Ou até mesmo, alguns que nem viram a morte, como Enoch e Elias? Antes do dilúvio, temos registros de diversos homens, que viveram mais de 900 anos. Alguns desses homens são Adão, Sete, Enos, Jared, Matusalim, entre outros. Com certeza, você já ouviu falar desses nomes. Alguma vez, ou talvez nunca ouviu falar deles. A Bíblia narra que eles fazem parte das primeiras gerações a partir de Adão, que seriam os primeiros progenitores da humanidade. E vale lembrar que a humanidade atual descende inteiramente de Noé. E devemos lembrar que existiram humanos antecessores a Noé, como estes citados. No Antigo Testamento, um personagem que devemos examinar é Matusalém, que, segundo a Bíblia, viveu aproximadamente 969 anos. O livro de Gênesis irá narrar, inclusive, mais pessoas que viveram mais, por exemplo, 300, 400 e até 500 anos. Após o dilúvio, com a mudança de todo o mundo, ao abaixar as águas, a expectativa de vida também diminuiu. Mas ainda continuava a nos surpreender. Afinal, narra que homens como Abraão, que viveu 175 anos, ou como Isaac, que viveu 180 anos. Apesar de serem bem menor que o número de Matusalém, nos surpreende. Afinal, nos dias atuais, com a medicina e a tecnologia mais avançada, ninguém consegue chegar a essa idade. Então, como eles conseguiriam chegar naquele período? Podemos fazer uma leve comparação. Abraão, com 90 anos, seria o que equivale a um adulto de 40 anos atualmente, em sua forma perfeita, saudável. Mas e se eu te falasse, que atualmente, principalmente aqui no Brasil, existiam pessoas que viveram bastante, até passando dos 100 anos, como Ana Nogueira de Lucas, uma senhorinha que nasceu no dia 20 de junho de 1896 e morreu em 18 de novembro de 2010, vivendo entre nós, incrivelmente, 114 anos. Vale lembrar que temos mais casos como esse aqui no Brasil e em todo o mundo. Existem inúmeros fatores que englobam o motivo dessa vida mais prolongada. Eles variam desde a alimentação até a espiritualidade. O principal fator a se abordar é um fator espiritual, que seria a santidade. A Bíblia narra que antes da queda do homem, o homem vivia eternamente, não morria. Mas com o pecado veio a morte. Ou seja, a partir da expulsão de Adão do Jardim do Éden, o próprio Adão e seus descendentes começaram a morrer. Saíram de um estado de espírito santo e perfeito, sem corrupção, a um estado de corrupção, onde ela entrava e se aprofundava mais em seu corpo. Devido aos homens antes do dilúvio estarem mais próximos de Adão, isso provocaria que seu corpo não teria se contaminado com a corrupção ao ponto de morrerem como morremos hoje, mas ao ponto de viverem essas idades prolongadas. Com o passar do tempo, a corrupção foi se aumentando no corpo humano. E com isso a santidade foi saindo, se diminuindo. E com isso vivendo menos. Por isso Abraão e Isaac viveram menos que Matusalém, por exemplo. Esse fator ganha mais força quando citamos Enoque, que vive há 5.500 anos, e Elias, que vive há 2.800 anos. Devido a esse fator, afinal eles foram transladados ao céu, onde o seu corpo, devido a santidade divina, se tornou incorruptível. E com isso não viram a morte. Essa idade foi calculada em aproximadamente o período de existência deles, até os dias atuais. Também, a vinda do dilúvio com certeza influenciou isso. O mundo mudou por completo. Associado a isso, também temos o fator das doenças. Afinal, assim como a morte entrou no homem pela corrupção, as doenças e os problemas da mesma forma. E com a corrupção aumentando, as doenças aumentaram em conjunto. E convenhamos, com certeza a primeira doença não surgiu logo de cara quando ocorreu a queda. Demorou um certo período de tempo para aparecer. O que contribuiu para a longevidade desses homens. Então, podemos refletir que no período antes do dilúvio, não existia doenças e nem pestes, como existe nesse período mais atual. Além da grande parte das mortes de todo mundo serem causadas por doenças, inclusive a morte de idosos. Poucos morrem por causa da velhice. Além de, geralmente, a velhice ser associada a problemas cardíacos, diabéticos, entre outros. Também, outro fator que seria o povoamento do mundo. Afinal, isso sim de fato era uma vontade divina, que os homens se espalhassem por todo o mundo. O próprio Deus irá falar a Adão e a Eva. Sede férteis e multiplicai-vos. Povoai e sujeitai toda a terra. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja sobre a face da terra. Esse fator irá apontar que a longevidade foi uma interferência divina na humanidade, para que os homens vivessem e se multiplicassem mais, tendo inúmeros filhos. Esse fator é reforçado quando a linhagem de Adão é registrada na Bíblia, citando a sua idade e o fato dele ter gerado diversos filhos e filhas. Outro fator gira em torno da alimentação. Afinal, naquele período, não se consumia coisas industrializadas cheias de açúcar como consumimos hoje, além de terem uma atividade física mais braçal e intensa. Ou seja, gastavam energia e consumiam alimentos saudáveis para repor essa energia gasta. Também vale lembrar que o corpo humano foi desenvolvido para viver nesse estado de trabalho, principalmente para suportar atividades longas como caminhadas. Isso poderia, e muito, influenciar a longevidade. Afinal, somos o que comemos. Quando vemos um artigo sobre envelhecimento saudável, o que é mais recomendado é a boa alimentação e a prática de atividades físicas. Isso, inclusive, evita diversas doenças, como diabetes, hipertensão e diminui o risco de ataques cardiovasculares. Será que esses fatores por si já justificam essa vida mais longa? E faria alguém viver mais que 900 anos, como vimos? E existem mais duas explicações que são mais aceitas pelo meio acadêmico. A primeira é que as idades citadas não se referem a uma única pessoa, mas as cidades ou clãs. Por exemplo, lembram do filho de Caim, Enoch? Quando ele nasceu, Caim disse que colocaria o nome dele em uma cidade. A partir disso, entendem como se a idade citada fosse a idade que essa cidade possuía, de duração, o que explicaria ser diversos e diversos anos. Mas o erro desta teoria se dá devido à associação com outros personagens, como Abraão, que como sintamos, viveu 175 anos. Sabemos que Abraão é um título atribuído a um homem, que Deus o separou e o fez uma promessa. E não a uma cidade. Mas ganha força quando o nome de uma pessoa é atribuído aos seus descendentes. Como Jacó, que teve o seu nome trocado para Israel, que se tornou o nome de uma grande nação. E seus filhos, que deram nomes às tribos dessa nação. Embora a Bíblia não use idades no sentido em que essa explicação defende. O que você acha disso? A segunda é que a idade é calculada de uma forma diferente, com um calendário diferente do nosso. O atual que usamos é o gregoriano. Para tentar explicar isso, tentaram dizer que o calendário antigo não era contado com os anos solares, mas com os meses lunares, que aumentaria muito a idade deles. O que poderia explicar a vida longa, mas diminuiria ao ponto de fazer Adão ter seu filho sete com 11 anos e Enoque ter cinco quando nasceu Matusalém. Com isso, vemos inúmeros fatores que podem responder essa longevidade humana. Qual você acha que seria a mais confiável? Deixe nos comentários. Espere um pouco e curta, se inscreva e ative o sininho para sempre acompanhar curiosidades. E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto